A fabricante de tratores Valtra, em Mogi das Cruzes, colocou ontem 600 funcionários em férias coletivas, alegando estoques altos e grande queda nas vendas. No mesmo dia, 10 trabalhadores foram demitidos. O problema é que o grupo dispensado acusa a empresa de perseguição política, por eles participarem das ações do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes. Wesley do Nascimento foi demitido ontem junto com mais nove companheiros de trabalho. Ele afirma que o grupo sofreu perseguição, porque faz parte do Sindicato dos Metalúrgicos, que vem negociando há meses alternativas para evitar cortes. O clima dentro da fábrica é o pior possível que você pode imaginar. Toda vez que a gente reivindica alguma coisa aqui, a gente está coagido, ameaçado a todo momento. Eles alegaram que a gente foi demitido por baixo rendimento e que a gente faltava. E isso não é verdade. Se puxar o nosso histórico, a gente trabalha em todos os postos de trabalho, a gente não falta, não mete atestado. E eles alegaram isso. E isso é mentira. Isso está sendo caracterizado como perseguição, quanto um ato contra a organização sindical. Porque os trabalhadores que foram demitidos são trabalhadores que se opuseram na última assembleia contra o acordo de participação do grupo do resultado. Foram perseguidos dentro da empresa pelos seus encarregados, pelos seus chefes, e culminou nessa demissão que nós não concordamos e estamos aqui protestando. O sindicato informou que vai acionar o Ministério Público e também organismos internacionais para pressionar a Valtra a voltar atrás nas demissões. Vamos entrar na OIT porque nós temos esse fórum mundial para estar discutindo. Aqui é uma empresa de um grupo americano. Também estamos entrando em contato com o sindicalismo americano, a UAW, por exemplo, para que a gente possa interferir e mostrar também que nós não podemos aceitar mais um desmando aqui no nosso país. Em crise desde o ano passado, a empresa Valtra diz que as demissões foram pontuais e aconteceram para adequar a estrutura da companhia. Obrigado. Obrigado.